Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa última aula do curso de capacitação sobre os aspectos introdutórios da cannabis sativa. É um curso introdutório sobre os aspectos terapêuticos da cannabis sativa no tratamento de doenças graves. Então é com muita alegria, é um prazer enorme estar aqui com vocês em mais uma sexta-feira, onde a gente vai poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento com todos, tá bom? Então o que é que a gente tinha programado para o nosso último encontro? A gente tinha programado uma mesa redonda e eu iria trazer, né, para falar um pouquinho aqui com a gente, a doutora Eliane, que é médica psiquiatra, diretora-geral da SBEC, da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, nossa parceira aqui no curso, mas infelizmente a doutora Eliane não vai poder estar conosco hoje, tá bom? Ela teve que participar da missa do Padre de Cão e coincidiu ser justamente hoje nesse horário. Então uma pena ela não poder estar aqui com a gente, mas aí a gente vai fechar esse curso introdutório. Eu vou passar para vocês alguns vídeos, tá? Vídeos curtos, para a gente, em cima desses vídeos, a gente fazer um debate geral sobre tudo que a gente vem discutindo desde a nossa primeira aula, nosso primeiro encontro até hoje, tá? Depois dos vídeos, eu quero que vocês recebam os nossos dois alunos da Medicina, aqui da UFPB, que são alunos de projeto de pesquisa da nossa equipe, onde os dois trabalhos foram trabalhos premiados, tá? Temos aqui um trabalho onde a gente tem um projeto guarda-chuva, falando um pouquinho sobre os efeitos tópicos da pomada de cannabis, então a gente já vai ver um uso na dermatologia. Esses dois trabalhos premiados eu quero compartilhar com vocês, tá? O que é que a gente obteve de resultado, resultados já antecipos e fantásticos, para a gente entender que não é só o uso oral, o uso sistêmico, tá? Mas a gente tem também um efeito tópico, um efeito local muito importante. E a gente vai compartilhar um pouquinho sobre o que a gente vem trabalhando, pesquisando na área da dermatologia, e aí eu trouxe os nossos dois alunos do curso de Medicina aqui da UFPB para falar um pouquinho sobre esses dois projetos, tá? Essas duas pesquisas. Quero passar para vocês alguns informes, tá gente? Hoje a gente enviou para todos os e-mails cadastrados um e-mail com o link da da nossa biblioteca, onde vocês vão ter acesso a todos os artigos que a gente utilizou para fazer esse curso de capacitação, tá? E até muito mais do que o que a gente utilizou. Então eu montei uma biblioteca e nessa biblioteca vocês vão ter acesso a todo esse material. Inclusive os slides das nossas aulas também vão estar disponibilizados nesse link que vocês receberam por e-mail, tá bom? E qualquer dúvida pessoal, qualquer dificuldade, vocês podem mandar um e-mail para a gente no PECS, ou então entrar no nosso Instagram, mandar uma mensagem no direct que a gente vai estar lá para responder a vocês, tá bom? Vou colocar aqui o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato, queira falar sobre algum projeto, alguma perspectiva de pesquisa ou algo mais para se especializar no tema, fiquem também bem à vontade, tá bom? Para passar esse e-mail para mim. Então esse era o informe que eu queria passar para todos. Quero mais uma vez agradecer a parceria do Telesaúde e da UFPA, os meninos aqui nos ajudando sempre, professora Leidiana, Richard e William. Quero agradecer mais uma vez essa parceria com a Secretaria Municipal do município de Belém, no estado do Pará. Então esse foi um curso inovador, tá? Com essa parceria junto com o PECS, Cannabis, o FPB e quem sabe a gente não avança, não coloca um tópico, né? De um curso mais avançado para capacitação dos profissionais de saúde aqui, aí do município de Belém, tá bom? Então esse foi um primeiro curso, um primeiro momento. Eu espero que vocês tenham saído, né? Que vocês saiam desse curso melhor do que o que vocês entraram em termos de conhecimento acerca desse tema, que esse é o nosso objetivo. Também foi passado para vocês por e-mail e eu peço com todo o coração que vocês respondam esse link, que é um link do Google Forms, onde a gente vai avaliar o grau de conhecimento adquirido com o nosso curso em relação a vocês, tá bom? Então é super importante. Vocês responderam esse questionário antes da primeira aula e vocês vão responder esse mesmo questionário no final da aula de hoje, tá? Na verdade, a aula teórica, o conteúdo teórico, nós encerramos no encontro passado, mas quem ainda não respondeu esse questionário do Google Forms, eu peço que responda até no máximo segunda-feira, porque é super importante para a gente consolidar o aprendizado de vocês, para a gente avaliar como é que foi esse período de troca de conhecimento com todos. Então, para o nosso projeto é super importante e eu agradeço demais se vocês puderem nos ajudar em relação a isso, tá bom? Então a gente vai iniciar, conforme a gente deu essas explicações no início, a gente vai iniciar, eu quero passar para vocês quatro vídeos curtos, onde nos dois primeiros vídeos a gente vai escutar como é que tudo começou em relação a cannabis. A gente vai ouvir opiniões, a gente vai ouvir algumas falas de neurocientistas, de pessoas que estavam muito envolvidas, que estão também muito envolvidas com a temática, estudando há muito tempo, bem antes de mim até. Então a gente vai trazer um pouquinho aqui a fala do professor Siddhartha Ribeiro, neurocientista, professor da UFRN, a gente vai trazer um pouquinho da fala do professor Renato Mauscher, da UNB, a gente vai falar também, escutar a fala do professor Renato Fileve, também neurocientista da Unifesp, do nosso saudoso, querido, professor Elisaldo Carline, mestre pioneiro em estudos com a cannabis sativa no nosso país, ele foi pesquisador, infelizmente faleceu em 2020, mas é um grande nome nessa área, no nosso país e no mundo. Então ele foi responsável por conduzir o primeiro ensaio clínico no Brasil e no mundo, com um CBD trazido de Israel, isolado pela equipe do professor Rafael Mechola, e esse CBD foi testado aqui em adultos com epilepsia refratária. Então isso foi em 1980, então desde a década de 1980 que o professor Elisaldo Carline vinha estudando os derivados da maconha e ele iniciou com a epilepsia refratária, tá bom? Então a gente vai trazer esses achados de neurocientistas, de pesquisadores do Brasil e do mundo, nos dois primeiros vídeos. Nos dois últimos vídeos eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu com algumas famílias, né? Que foram pioneiras em utilizar esses produtos à base de cannabis no Brasil. E foi através dessas famílias que a gente tá aqui hoje, através da luta dessas famílias. Então alguém tinha que desbravar esse universo da cannabis pra reestruturar, pra resgatar o potencial terapêutico dessa planta e tudo começou com famílias que necessitaram. Então eu quero no final trazer esses dois depoimentos, documentários na verdade, de duas famílias que graças a essas famílias que foram pioneiras, hoje a gente consegue ter uma normatização, uma regulamentação pelos órgãos regulatórios. Não é a regulamentação que a gente quer, que a gente necessita ainda, mas a gente teve um avanço gigante de 2013, que foi quando tudo começou, até hoje, 2024, tá bom? Então eu vou começar passando aqui o vídeo pra vocês. Em seguida a gente começa com a apresentação dos nossos alunos aqui. A Cannabis Sativa, a popular maconha, é estudada na medicina desde o século XIX. Hoje sabe-se que ela é eficaz para o tratamento em várias doenças graves, entre elas epilepsia, câncer, AIDS e mal de Parkinson. O efeito analgésico da maconha tem auxiliado pacientes a sentirem menos dor em pós-operatórios, quimioterapias, traumas, neuropatias e outras dores clânicas. A maconha possui mais de 400 substâncias, sendo que 25% delas são canabinoides, responsáveis pelos efeitos causados no corpo do usuário. As duas principais são o THC, tetra-hidrocanabinol, e o CBD, canabidiol. O THC alivia sintomas como jôs, náuseas e vômitos. Já o CBD é um poderoso ansiolítico. Os efeitos da maconha podem ser positivos ou negativos, dependendo de como é utilizado. Na medicina, o menos recomendado é a forma fumada, uma vez que a combustão pode liberar elementos maléficos ao organismo. Para Renato Filev, neurocientista da Unifesp e um dos maiores especialistas do Brasil no assunto, o uso oral e o vaporizado são bem mais eficazes. A vantagem de se vaporizar um produto canabinoide é que ele faz o efeito de maneira muito mais rápida do que é ingerido por via oral. Por via oral, o medicamento tende a demorar uma hora e quarenta, duas horas para se fazer o efeito. Se você vaporiza, ele é feito quase que imediatamente. O Canadá tornou-se o primeiro país do mundo a implantar programas legais para o cultivo e utilização da maconha para fins medicinais. Uruguai, Chile, Espanha, Holanda, Suíça, Bélgica e mais da metade dos Estados Unidos aderiram à lei, que permite que o cidadão possa optar pelo tratamento com o canábis. No Brasil, desde 2006, é possível a utilização desde que haja uma autorização especial do governo. O grande problema ainda é a falta de informação, até mesmo por parte dos médicos. Na necessidade de se proibir a maconha, de demonizar a maconha na sociedade, se inventou muita desinformação sobre a planta. Uma delas é que a maconha matava neurônios. De fato, o que a gente sabe hoje, isso não é verdade. Uma outra falácia que foi vinculada ao uso da maconha foi que a maconha causa câncer. De fato, o que as pesquisas vêm mostrando, e que é um assunto muito comissor para as próximas décadas, é de que a maconha pode sim ter um efeito antitimoral. Outro agravante para os avanços das pesquisas é a qualidade da maconha brasileira. Tanto a qualidade da maconha, que de fato é péssima aqui no Brasil, é uma das piores do mundo, quando a necessidade de pesquisas, a dificuldade de se obter derivados da maconha, que sejam de fato de qualidade para a gente fazer pesquisas, elas são dois reflexos da proibição. A partir da década de 50, 60, a maconha começa lentamente a voltar a ter a consideração do mundo científico. Nos anos 60, se descobriu um dos princípios ativos, o principal princípio ativo presente na maconha, que é o THC, tetraído e canabinol. Isolado o princípio ativo. Purificaram esse composto e verificaram que a administração desse composto produzia efeitos mentais nas pessoas muito semelhantes ao consumo da maconha como um todo. Nos neurônios, nas células que fazem o cérebro funcionar, as unidades do cérebro, existem receptores que são como se fosse a chave da ignição, nos quais esses componentes da maconha, sobretudo o THC, se ligam especificamente. Aí ficou muito esquisito, né? Como é que o nosso cérebro tem algo para receber o princípio ativo da maconha? Bom, a pergunta seria, mas será que nós não temos uma maconha interna? Descobriu-se uma maconha interna? O cérebro de todos nós, a mim, o meu cérebro, o seu... O cérebro de qualquer pessoa é cheio de substâncias canabinoides. They're known as the endocannabinoides. O primeiro endocannabinoide, aliás, tem um nome interessante. Batizaram essa substância como anandamida. Anandamida vem do sânscrito ananda, que é êxtase. Então, uma amida, que é uma substância química, que produz êxtase. Esse foi o nome escolhido pelos pesquisadores. Depois eles descobriram uma segunda molécula. E hoje a gente sabe que esse receptor, que é capaz de se ligar ao canabinoide, ele realiza uma quantidade muito grande de funções no cérebro, naturalmente. E com isso descobriu-se um sistema no nosso cérebro, que é um sistema canabinoide. É um sistema que é capaz de interferir com vários outros sistemas. Receptores para anandamida existem no nosso cérebro em número maior do que os receptores de vários neurotransmissores somados. Então, existindo um número tão enorme de receptores para receber essa anandamida, isso é sinal que esse sistema do cérebro nosso deve ter uma importância grande. E de lá para cá, a pesquisa se intensificou demais. E, na verdade, é talvez a fronteira mais estimulante e interessante da neurociência atualmente. Porque se percebeu claramente que o sistema do canabinoide é central na orquestração de adaptação do organismo a qualquer tipo de flutuação que possa tirar ele do centro ótimo de funcionamento. Quando o organismo estiver fora da normalidade, é um alvo que você pode pegar a substância semelhante a canabinoide e usar ali para tentar trazê-lo de volta para a normalidade. Hoje em dia está absolutamente bem demonstrado. Não há razão, a não ser ideológica, para recusar-se à verdade de que a maconha tenha efeitos terapêuticos plenamente provados. Nós sabemos que o canabinoide foi usado por 5 mil anos como medicina. e foi usado por um tempo muito tempo no tratamento da dor e uma variedade de outras condições. No Reino Unido, o primeiro grupo de pacientes que nós realmente estudamos os efeitos de canabinoide são pacientes com múltiplas esclerosis. O médico tem que avaliar o risco e o benefício. E a maconha tem benefícios de monta para superar os ritos para ter esse uso médico. Em primeiro lugar, contra a náusea e vômito induzidos pela quimioterapia do câncer. O segundo uso, bastante aprovado também, sem sombra de dúvida, para dois casos de inapetência, o contrário de ter fome. A ausência de fome é o caso da fase final da AIDS e é o caso também que ocorre no doente com câncer no seu estadio final. Eles não têm apetite nos dois casos. Se eles fumarem maconha ou se eles receberem produtos à base de maconha, o apetite volta e melhora muito a qualidade de vida dessas pessoas. Quando a gente ficou sabendo do CBD que nós decidimos importar, nós tínhamos a consciência que era um produto derivado da canapsativa e, por esse motivo, ilegal no país. Mas o desespero de você ver a sua filha comulsionando todos os dias, a todos os momentos, é tão grande que nós resolvemos encarar e trazer da forma que fosse necessário, mesmo que fosse traficando. E foi o que a gente fez. A palavra é essa, é traficar. Quem não sabe já é contra. Quem não estuda já é contra. De antemão. É derivado da maconha? Só conta. A Anny foi um bebê super planejado. Nós planejamos essa gravidez desde que a primeira tinha nascido, a gente já estava planejando a segunda. Então, a Anny nasceu, nós ficamos extremamente felizes, mas eu notei que ela tinha um olhar diferente. Eu estava com ela no colo, nos braços, quando ela fez a primeira condução. Com três anos, ela conseguiu andar. Mas logo após isso, ela começou a desenvolver algumas crises mais fortes. E em decorrência da síndrome, tanto da síndrome quanto das crises, ela começou a perder. Até que em quatro meses ela perdeu tudo que ela tinha conseguido em três anos. Mas mesmo com essa tristeza toda, a gente nunca perdeu a esperança de um dia ela ganhar novamente as suas habilidades. E foi exatamente essa esperança que moveu a gente de revirar o mundo atrás de alguma coisa que pudesse ajudar. E o que nós conseguimos encontrar foi o CBD. O que ela perdeu em quatro meses, que ela ficou no zero, o canabidiol devolveu em nove semanas. Em 2013, nós estávamos preocupados que a gente não conseguia passar para o médico o sentimento da quantidade de crises que ela estava tendo. Então, aqui, por exemplo, um dos gráficos de outubro mostra realmente a quantidade de crises que ela estava tendo. Realmente, a quantidade era muito agressiva. Em novembro, as crises realmente continuaram fortes, até que no dia 11 do 11, nós demos a primeira dose do canabidiol. Demorou ainda um tempo, né? Fazer o efeito, mas a gente já percebia que começou a clarear um pouco o gráfico. No final de novembro, o comportamento de crise já tinha reduzido consideravelmente. De 60 para 19. Na sequência, em dezembro, a Anny ainda teve algumas infecções, ela ficou um pouquinho doente, mas mesmo assim, havia um comportamento, uma redução do número de crises. Quando chegou em janeiro, realmente a diferença foi radical, né? Porque já na segunda semana de janeiro, praticamente zerou as crises. A impressão que dá é que a Anvisa está tentando puxar para ela um valor, uma definição, né? Até de uma moralidade, o que pode e o que não pode. Na minha cabeça, eu acho que o Brasil deveria trabalhar ao contrário. Eles deveriam verificar aquilo que faz mal e orientar não o uso. E não o contrário. Somente dizer para a gente que a gente pode tomar o que faz bem para a gente. Por que é que não se aprova aqui? Por que é que isso não é mais simples? Ou eles são incompetentes, desinteressados, ou existem forças político-financeiras que têm um grande peso sobre isso. Eu ainda acho que eu tenho o direito de fazer isso por ela. Mesmo sendo uma coisa ilegal. Quando a gente vê a Anny só dando um sorriso, ou aquele um segundo que ela voltou a olhar a gente nos olhos, justifica qualquer coisa. Nossa, você dá para ela um negócio derivado da canapsia ativa, mas você traz isso ilegalmente? Eu falei, trago. Trago porque faz bem para ela, dá qualidade de vida a ela. E é isso que, para mim, para a minha família é mais importante. E é isso que, para mim, para a minha família é mais importante. A gente olhava para uma criança que ia morrer. Como é que se vive desse jeito? Chorando, olhando para o seu filho e dizendo, não, ele vai morrer. Ele não vai sobreviver até os seis anos de nada. O que mais a gente lia era, não tem cura. Não tem cura. Não tem cura. E aí, se eu paro para pensar que eu dou três drogas já para o meu filho hoje, que é o topiramato da Epaquen, e dou o clobazão, taja preta, para um bebê de um ano e três meses, por que eu não posso dar um CBB? A minha família é uma família de militar, né? Meu marido é militar, eu já fui militar, o meu sogro é militar. Eu sempre fui careta. Eu nunca vi maconha na minha vida. Eu nunca vi. E aí a gente descobriu que o CBB não tinha grandes controvérsias em relação ao que pode causar no meu filho. Vai causar sono? Ótimo. Então, sono téssimo. Se causar sono nele, vai ser maravilhoso. Se desse no abacaxi, a gente ia usar a folha do abacaxi. Mas não dá. Como a gente vai comprar isso? Como eu vou receber isso? E aí foi nesse dia que eu li a nota da Anvisa dizendo que ninguém nunca tinha procurado por eles e que existia uma possibilidade de a gente importar o seu bebê. Eles estavam esperando a gente ir lá. Eles não sabiam nem quais documentos seriam necessários. Eles falaram assim pra mim. Reúne o que tu tem e traz. Não tinha uma lista dizendo traz isso, 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 isso. Tinha muito entrave dentro da Anvisa. Eles mesmos estavam tentando resolver. Então, qual documento precisa? Ah, agora precisa do descritivo, da medicação que você vai trazer, de tudo bem detalhado, como vai entrar, como vai trazer, tal, tal, tal. A Anvisa pede a prescrição. E daí fica aquela coisa. O médico tem que prescrever, mas como é que o médico vai prescrever se aprovando? Então, fica todo aquele impasse do que fazer e de como fazer. Quando eu falei do CBD pra ele e perguntei o que ele achava, ele disse com todas as letras. Eu disse, é a única opção pra draver hoje. Se você tem alguma coisa em estudo hoje pra draver, é o CBD. Mas ele não quis prescrever, ele não quis colocar isso no papel. Ele se negou a dar a prescrição. Eu fui conseguir a prescrição com uma amiga, uma médica amiga, que é médica do Gustavo. Não tem porque eles ficarem tendo tantos entraves pra trazer e pra criança utilizar, sendo que eu que estou me responsabilizando. Essa é uma receita, né? Todo médico tem medo de perder o seu conceito. Todo médico. Eu, como nutricionista, tenho medo de perder o meu também. Eu, Camila, uma mulher instruída, uma mãe apaixonada pelo seu filho, que mora em Brasília, que tem uma Anvisa aqui na minha esquina. Demorei um mês pra conseguir trazer o CBD pra três meses pro meu filho. E a dona Maria, que mora no interior do Rio Grande do Sul. E a dona Zezinha, que mora no interior do Ceará. Como ela vai fazer? Se eu usar no meu filho de um ano e três meses, que quase não tem sequela, ele pode ser normal. É uma possibilidade. Pode ser que não? Pode. Mas eu não vou lutar pela possibilidade. Sim, vou. Eu vou até o fim do mundo pra tentar descobrir e pra dar a melhor vida possível pro Gustavo. Eu vou até o fim do mundo pra dar a melhor vida possível. Olá, voltamos aqui. Então, o que é que a gente pôde avaliar com esses quatro vídeos que eu fiz questão de trazer aqui pra gente discutir na aula de hoje? Primeiro que esses entraves, né? Que esses pacientes se depararam naquele momento. Lembrando que esse vídeo, gente, ele é de 2013, tá? Então, tá tudo começando aqui no nosso país. Eles foram os primeiros, as primeiras famílias. Então, o Gustavo teve, foi a criança que teve a primeira, o primeiro aceite de importação, mas infelizmente ele não conseguiu resistir, né? A crise compulsiva e não teve tempo hábil pra poder importar. Mas, graças à luta dessa família, a luta da família da Anne, né? Da com a Catiele, hoje milhares de pessoas, muitas pessoas no nosso país estão tendo benefício, não só pra epilepsia, como a gente já discutiu em momentos anteriores, que é a epilepsia e a dor crônica, são os dois principais sintomas, são as duas principais doenças, né? Onde a gente tem comprovação científica de alto nível de evidência, mas a gente sabe que hoje a literatura tá trazendo pra gente os benefícios dos fitocannabinoides em outras doenças neurológicas, dermatológicas, em vários outros sistemas, né? Então, foi graças a essa família, as duas famílias, que a gente pôde colocar, a Anvisa hoje tá muito mais, ela tá entendendo muito mais sobre esse processo. Então, hoje é muito mais simples a gente conseguir, um paciente conseguir importar, por exemplo, né? Então, ele faz isso de casa, sem precisar se deslocar, ele só precisa ter acesso à internet. Então, ele entra no site da Anvisa, cadastra lá o seu pedido, coloca os anexos, a sua documentação, o laudo médico, a prescrição, essa autorização sai em menos de uma semana e a importação, o produto chega à sua casa em menos de 15 dias, gente. Então, hoje tá tudo mais fácil. A Anvisa, ela lançou desde 2013 pra cá, ela vem lançando resoluções, ela vem lançando normativas que facilitam, né? Esse acesso à população que mais precisa. Ainda não é a ideal, a Anvisa precisa realmente regulamentar de forma mais consistente, mas hoje a gente já tem um grande avanço comparado ao que essas famílias inicialmente sofreram, tá bom? Então, eu quis trazer isso, essa realidade pra vocês, vocês como profissionais de saúde, vocês têm esse papel fundamental, tá? Quer seja na prescrição, quer seja na orientação dos pacientes que precisam desses produtos, pessoal. Até pra saber como direcioná-los, pra quem direcioná-los, pra dar uma informação de qualidade, consistente, como é que essas pessoas podem ter acesso, quem é que pode prescrever, quem é que pode ajudar essas pessoas, pra quais doenças elas podem ser beneficiadas com os produtos à base de cannabis, até uma introdução sobre prescrição a gente teve aqui no nosso curso, tá? Então, foi um curso muito abrangente, trouxe também pra vocês o que os neurocientistas, tanto os nacionais, né? Os nossos cientistas brasileiros, que vêm estudando isso há muito tempo, o que é que eles encontraram, o que é que a literatura, o que é que a ciência tá trazendo. Então, não é a professora Kate, não é o professor Siddhartha, não é o professor Renato, então é a ciência, gente, que tá trazendo isso pra nós. Então, hoje, não adianta mais agir, os profissionais de saúde virem com o seguinte discurso, não vou prescrever, não quero saber disso, então eu acho que as pessoas precisam se informar, colocar ciência e fazer o que a gente mais almeja na área da saúde, que é medicina baseada em evidência, e não no achismo, não em ideologias. A gente tá falando de vidas, a gente tá falando de pessoas que sofrem. Então, esse é o nosso papel aqui, é orientar vocês, capacitar vocês, pra que vocês sejam agentes transformadores. Então, eu tenho certeza que cada um de vocês vai propagar esse conhecimento que a gente adquiriu ao longo desses quatro encontros, e vocês vão ser esses agentes transformadores aí na cidade de vocês, na casa de vocês, né? Então, isso é o que mais nos deixa felizes, em saber que a gente tá sendo esse agente transformador, e que vocês também vão ser esses agentes transformadores. Tá bom? Trouxe, só pra gente fechar aqui a minha, só pra eu fechar a minha fala, eu só queria passar rapidamente pra vocês tudo que a gente visualizou nos quatro encontros, tá? Incluindo no dia de hoje. A gente viu alguns aspectos introdutórios, a gente falou sobre a botânica, classificação, os tipos de fitocannabinoides, os tipos de canabinoides de uma maneira geral. Como vocês puderam observar, segundo a fala do professor Elizaldo Carline, o nosso cérebro, ele apresenta uma quantidade enorme, gente, de receptores canabinoides, do tipo CB1 e CB2, com uma expressão genética majoritária do receptor CB1. Muito mais do que os receptores da serotonina, os receptores da cetiocolina, da noradrenalina, da dopamina, tudo isso junto. Então, o sistema endocannabinoide tem um papel chave fundamental pra promover a homeostasia do nosso organismo, tá? Naquele processo saúde-doença, esse equilíbrio, ele é dado pelo sistema endocannabinoide. Lembrando que ele é um sistema que modula todas, praticamente todas as minhas funções vitais, do corpo inteiro. Então, muitas vezes, algumas pessoas falam, tá, mas a maconha, a cannabis sativa, ela vai ser importante pra tudo que é doença, é? Não, mas pra uma grande maioria, visto que esse sistema, ele modula praticamente todos os outros sistemas do nosso corpo. E, infelizmente, na graduação, a gente vê de forma separada os outros sistemas, mas a gente não vê na graduação o sistema que interpreta, que junta todos esses outros sistemas dentro da homeostase, né? Então, a gente viu que é um efeito comitiva, a gente falou sobre dose, a gente falou sobre diferentes tipos de óleo, qual é a escolha de um determinado produto, de um determinado óleo, pra que doença aquele óleo, aquele produto vai ser mais indicado, né? Isso também a gente falou. A gente falou sobre o sistema endocannabinoide, o que que é esse sistema, o que que ele regula, qual é a sua importância. A gente viu dentro do processo de prescrição, que os fitocannabinoides, eles obedecem, eles, dentro daquela curva dose-resposta, que é uma curva farmacodinâmica, dentro da farmacologia, dose-efeito, a gente viu que os fitocannabinoides, eles apresentam um efeito bifássico, né? Através daquela curva de um invertido, por isso que é muito melhor, muito mais seguro, a gente iniciar com doses bem pequenas e ir titulando, aumentando gradualmente essa dose, respeitando o tempo de meia-vida desses fitocannabinoides, tá? Diferente de prescrições tradicionais, diferente de fármacos clássicos, onde esses fármacos clássicos, eles obedecem, na curva dose-resposta, um efeito monofásico. À medida que você tá aumentando a dose, você tem um aumento da eficácia clínica, respeitando a faixa terapêutica, pra não atingir um efeito tóxico, né? A gente falou também sobre toxicidade, né? Dos fitocannabinoides, principalmente dos dois majoritários, que é o que a gente tem na literatura, THC, CBD, tá? Lembrando que esses dois fitocannabinoides, eles são encontrados nos diversos quimiotipos de cannabis, em maior quantidade, entretanto, eles não são os únicos com efeitos terapêuticos, tá bom, pessoal? Então, a gente tem vários outros fitocannabinoides, como eles na forma ácida, in natura, o CBDA, o THCA, o CBGA, a gente tem outros fitocannabinoides descarboxilados, quando a gente adiciona uma certa temperatura sobre esses fitocannabinoides ácidos, a gente tem, além do THC e do CBD, o CBN, o CBG, e assim sucessivamente. Temos vários fitocannabinoides, cada um com sua importância clínica, que tá sendo estudada na área da saúde, tá bom? Então, no documentário do Ilegal, vocês puderam observar que a Anne, ela tem uma doença genética rara, a síndrome CDKL5, que resulta numa epilepsia de difícil controle. E vocês viram que a Catiele, ela importou, ela falava muito no documentário o cannabidiol, cannabidiol. Então, isso, o cannabidiol, chegou ao nosso país, e as pessoas sempre falavam no cannabidiol. Mas aquele produto que foi utilizado no documentário Ilegal, não era cannabidiol, gente. Aquele produto era um extrato rico em cannabidiol. Então, na verdade, o que aquela criança estava utilizando? O extrato integral da planta em um quimiotipo de cannabissativa que era mais rico em cannabidiol. Só que a cannabissativa no nosso país, a maconha, ela está tão estigmatizada que, para muitas pessoas, elas não querem escutar nenhum nome. Então, é muito mais fácil algumas pessoas, pelo estigma que a planta traz junto com ela, é muito mais fácil a pessoa aceitar, a pessoa entender, né, e associar a planta a um fitocannabinoide, que foi o cannabidiol. Qual é o problema disso, gente? Quando nós levantamos muito a bandeira de algo, né, que foi o caso do cannabidiol, as normativas começaram a sair em prol do cannabidiol. Então, muitas regulamentações, principalmente as iniciais, inclusive a do Conselho Federal de Medicina, tá, de 2014, foi uma resolução que só permitia a prescrição de cannabidiol. Mas a gente não tinha, até então, o cannabidiol isolado. Então, como é que iria se prescrever algo que não existia, né? Então, por que que as resoluções estavam saindo com o nome, com a permissão do uso ou da prescrição de cannabidiol? Porque as pessoas só falavam nele e, na verdade, elas estavam utilizando extrato. Então, a gente precisa pensar como profissional de saúde no que que a gente está falando para que as regulamentações saiam de forma correta, tá bom? Então, isso foi uma das coisas também que eu queria chamar a atenção de vocês. O cannabidiol isolado tem a sua eficácia clínica, tem a sua indicação. A gente tem também a indicação da planta como um todo através dos óleos full-espectro, através do óleo brown-espectro retirando o THC, tá bom? Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente. A gente não pode estar levantando a bandeira de uma única substância que ela está dentro de um hall de substâncias que, na verdade, quando você vê o que o paciente está usando e está melhorando, é uma planta, é o extrato integral da planta que é rico em um determinado fitocannabinoide, não é ele isolado. Então, tudo isso, todo esse equívoco, vamos chamar assim, de nomenclatura faz com que a planta, a cannabis sativa, ela ainda configure na lista E da portaria 344 como uma planta proscrita no nosso país. Então, a gente precisa levar esses conhecimentos, a gente precisa entender que a planta, ela tem um potencial terapêutico e como foi dito por aquele pesquisador lá de Israel, a gente tem uso medicinal dessa planta, gente, pra dor há milhões de anos, né? A gente tem há muitos anos, a gente tem essa ação nesses efeitos da cannabis sativa sobre dor crônica e sobre outras doenças, tá? Então, isso era um ponto também que eu queria trazer pra vocês. A gente falou de toxicidade, toxicidade baixíssima da cannabis sativa não há registro de morte, né? Com a planta, nem no uso recreativo, nem no uso medicinal, justamente pela sua segurança, tá? Então, quando o paciente inicia o tratamento com o produto à base de cannabis e a gente vai iniciando com doses pequenas, titulando essa dose a cada dois, três dias, até se atingir uma dose que dê um retorno pro paciente, que amenize os seus sintomas e que ele consiga tolerar, caso esse paciente apresente algum desconforto, quer seja gastrointestinal, quer seja sobre o sistema nervoso central, esse desconforto pode ser rapidamente controlado com ajuste de dose, tá? Então, a gente tem essa segurança de não ter nenhum registro de óbito de ninguém, tá? Que fez uso da planta. a gente fechou o nosso curso falando sobre os aspectos legais, então, a gente trouxe algumas normativas que dão respaldo aos profissionais de saúde para prescrever. Então, só abrindo um parênteses aqui, hoje o Conselho Federal de Medicina, ele não tem, ele não traz nenhuma normativa concreta, a que foi lançada em 2022, ela foi suspensa, porque foi uma normativa absurda, né, de restrição dos médicos, então, ela foi lançada e dias depois, né, ela foi suspensa, então, hoje não existe nenhuma resolução do Conselho Federal de Medicina específica para prescrição de produtos à base de canábis pelos médicos, mas isso não quer dizer que eles não possam prescrever, tá? Então, os médicos, eles têm respaldo jurídico, eles têm respaldo ético, eles têm autonomia dentro da RDC 38, da Anvisa, que fala sobre o uso compassivo, a gente tem a nossa Constituição Federal, que seria a nossa lei magna, então, ela está acima de qualquer resolução de conselho de classe, e no artigo 5º da nossa Constituição Federal está escrito que todo cidadão tem direito à saúde, tem direito à vida, e o médico, como prescritor, ele tem a prerrogativa, ele tem a capacidade de indicar para o seu paciente se o paciente tem ou não a necessidade de utilizar aquele produto, então, ele tem essa autonomia de fazer isso, tá? Então, os médicos, estou falando especificamente dos médicos porque o conselho de classe, o CFM, ainda não tem nenhuma resolução específica, então, esses profissionais, eles estão, o que a gente chama, no limbo jurídico, né, em relação ao conselho, mas eu quero trazer essa tranquilidade porque eles têm essa autonomia, eles têm essa prerrogativa jurídica, então, eles podem fazer isso sim, inclusive, a Anvisa, ela aceita qualquer especialidade médica nesse processo de pedido de importação, tá? Então, eu queria trazer isso para vocês também. E, por fim, a gente mandou o link para todos, aqueles que não puderam chegar no início, que estão conosco agora, a gente mandou um e-mail para todos que se cadastraram no nosso curso, tá bom? Com uma biblioteca e nessa biblioteca vocês vão ter acesso a todos os artigos e os slides das nossas aulas. Lembrando que essas aulas, elas estão disponíveis para vocês, pessoal, essas aulas gravadas na plataforma do Telesaúde, tá bom? Então, quem puder, quem tiver o seu Quinez e puder entrar na plataforma, já vai ter acesso às aulas do nosso curso. Quem não for do Estado do Pará e não estiver entrando pela plataforma do Telesaúde da UFBA, essas pessoas vão receber por e-mail o link de acesso às videoaulas gravadas, tá bom? Que é essa que a gente está fazendo aqui. Então, eu quero encerrar a minha fala e agora eu quero convidar para dividir com vocês, para compartilhar com vocês os nossos alunos, nossos queridos alunos aqui do curso de medicina que apresentaram pesquisas orientadas por mim e pela professora Nadja, que faz parte da nossa equipe e eles vão trazer para vocês o que é que a gente está pesquisando dentro da área da dermatologia, tá bom? Esses dois trabalhos foram trabalhos que estão sendo, que ganharam prêmios, que estão sendo reconhecidos em instituições, então a gente teve o trabalho aqui da Tayane sendo muito bem aceito, reconhecido aqui pelo hospital universitário aqui da UFPB, o HU, LW, tá bom? E a gente teve o trabalho do João que foi apresentado ano passado e a gente ganhou o prêmio na Conferência Internacional de Cannabis Medicinal. Então, eles vão dividir com a gente hoje que resultados eles obtiveram nesses dois trabalhos. Tayane e João, vocês se apresentem e podem dividir com a gente o que vocês encontraram de resultado. Boa noite a todos, eu me chamo Fabiana Tayane, é um prazer estar aqui com vocês novamente e como a doutora Kate falou, a gente vai apresentar essas duas pesquisas que na verdade são um projeto só, um projeto guarda-chuva que inicialmente foi feito um ensaio clínico com a pomada de cannabis rica em THC e depois os pacientes participantes passaram para um estudo follow-up de acompanhamento a longo prazo. Mas antes de apresentar os trabalhos, a gente achou interessante contextualizar vocês e trazer uma introdução sobre os efeitos terapêuticos da cannabis ativa na pele, nas doenças da pele especificamente. Então, Marília, pode passar? Bem, como sabemos, a pele é um órgão vital e que realiza diversas funções essenciais como a barreira cutânea, possui funções neodócono-imunológicas, participa ali da termorregulação e também da tradução e transmissão de sinais nervosos. isso tudo ocorre de uma forma muito bem arquitetada, muito rigorosamente regulada, em que há uma comunicação entre células do sistema imune, como células de Langehans, monóxicos, macróxicos, como as células da própria estrutura da pele, como os queratinócitos, as células de agonobácea, dos folículos pilosos. E além disso, essas células vão ali expressar citocinas, quimiocinas, vão produzir peptídeos antimicrobianos, vão produzir hormônios que agem de forma parácrina, ou seja, nas células vizinhas como a cópia, no seu próprio metabolismo celular e todo esse maquinário, ele precisa estar muito bem equilibrado, muito bem e quem faz parte dessa regulação de forma essencial, assim, é o sistema endocannabinoide. Pode passar. Mais especificamente, o CB1, que geralmente é encontrado em uma concentração no sistema nervoso central, também foi encontrado na pele, na epiderme, nas camadas granulosa e espinhosa e o CB2, que está ali em sua maior no sistema nervoso periférico, no sistema imune, também foi encontrado na pele, que era as nossas basais, nas células sebalizadas, sebáceas e foliculáceas. E além disso, temos outros alvos, outros receptores que não são próprios de um sistema cardenóide, mas também eles são alvos dessas substâncias e estão aí participando de processos essenciais para a manutenção da integridade desse óleo, como formação e manutenção da barreira da pele, processos anti-inflamatórios, protetores, metabólicos, pode passar. E aqui nessa imagem, a gente vê justamente isso, a presença desses receptores em todas as camadas da pele, epiderme, derme, e além disso, também em seus anexos, como foliculopiloso, as lulas sebáceas e até as terminações nervosas, tanto os receptores canabinoides, CB1 e CB2, como também esses outros alvos que podem ali ser modulados por essas substâncias. Pode passar. E nessa imagem, a gente vê um esquema que mostra a ação desse sistema do canabinoide. Aqui a gente tem a anandamida, o ceracanodol e o glicerol, que são os endocannabinoides, são produtos que estão tomando ali nesse tecido, e eles vão a gente sobre essas diversas estruturas da pele, como, por exemplo, a ação da epiderme, do CB1 e CB2, gera a redução da proliferação, a redução da defeceração, a supressão da inflamação. Já ali no foliculopiloso, a inibição, sua ação sobre o CB1 vai gerar redução do crescimento capilar, aumento da apoptose, e também ali nas terminações nervosas, a ação sobre o CB1 também geraria uma redução da dor e do curido. Pode passar. isso é tão verdade e traz a compreensão de que se conseguíssemos modular esse sistema e interferir nesse equilíbrio, a gente poderia ter um potencial muito grande terapêutico em diversas doenças dermatológicas. Se a gente vê que ele tem um equilíbrio refinado pelo sistema do cannabinoide, e se, por exemplo, conseguíssemos reduzir a atividade do sistema do cannabinoide, seria interessante em patologias como alopécia, como acne, como patologias que têm aumento da produção sebácea, já que a gente conseguisse aumentar essa atividade, a gente teria também benefício em doenças como tumor da pele, tumor da pele, psoríase, doenças inflamatórias como adematite, também que geram dor e curido. E quem pode fazer isso são os fitocannabinoides. E é tão verdade isso, pode passar, que diversos estudos, principalmente com o CBD, o cannabidiol e o THC, eles nos mostram efeitos anti-inflamatório, controle do purívio, efeito imunomodulador, efeito analgésico, aqui em destaque, e até a indução de apoptose em células cancerígenas. E como alvos terapêuticos temos doenças inflamatórias crônicas, principalmente, como a acne, a dermatite de contato, a dermatite atópica, a fissoríase, melanoma e muitas outras. Então, entendendo como esse sistema do cannabinoide está presente nesse grande maquinário da pele que é tão importante para a manutenção da homeostase e da saúde do nosso corpo, surge o objetivo na nossa ideia, a questão das nossas pesquisas que agora eu vou passar a palavra para o João, que vai iniciar com a primeira apresentação. Então, me chamo João Olho de Moraes, também sou acadêmico de medicina aqui da Universidade Federal da Paraíba, e irei apresentar agora, depois dessa pequena probleminha, os resultados parciais da nossa pesquisa, do nosso ensaio clínico, que foi apresentado na 2ª Conferência Internacional da Cannabis Medicinal. Tanto é que esse slide que vocês estão vendo foi o mesmo apresentado lá. Então, vocês vão ver na íntegra o que trouxemos e o que levamos para a conferência e que foi premiado como o melhor trabalho científico do evento. Trata-se da parte do nosso trabalho referente ao ensaio clínico, uma avaliação da eficácia clínica da pomada de Cannabis Rica em tetraidocannabinol em pacientes com epidermólise bolhosa hereditária. Esse é um ensaio clínico randomizado, duplo-cego e placebo controlado, orientado pela professora doutora Kate Lissas. Antes de tudo, a gente precisa entender o que é epidermólise bolhosa, essa genética rara, não transmissível, que acomete cerca de 8 a 10 indivíduos para cada 1 milhão de nascidos vivos. Ela é caracterizada por essa fragilidade cutânea, a formação de bolhas, erosões e feridas aos mínimos talmas, que afetam ambos os gêneros em todas as idades e etnias. Ela não se trata de uma doença apenas, mas um conjunto de doenças e pode ser classificada como epidermólise bolhosa simples, juncional ou distrófica, de acordo com o nível de profundidade na pele. A epidermólise bolhosa simples acomete a porção mais superficial da pele, enquanto a lúcida ou enquanto a juncional vai afetar a lâmina lúcida e a distrófica, a lâmina densa, sendo a mais profunda de todas. A que tem pior prognóstico é a juncional e muitas vezes as crianças, os bebês não passam de um, dois anos. Já a síndrome de Kindler, ela é o conjunto dessas três doenças no mesmo indivíduo, também com um prognóstico muito negativo. Muitos indivíduos não conseguem passar dos anos iniciais. Tem como principal sintomatologia a dor, que é mais intensa que a neuralgia pós-herpética, aquela do cobreiro da herpes zóster, que quem conhece sabe como é extremamente intensa, o prurido, que é semelhante à dermatite atópica, a inflamação da pele, que é muito característica e visual nas lesões e tendo essas lesões tão presentes em todo o corpo do indivíduo, há associado a isso o estigma social e o tratamento de alto custo, que muitas vezes é ineficaz. Falando no tratamento desses pacientes, infelizmente não existe um específico e a prevenção das novas lesões é o que se faz em grande parte, além do tratamento da sintomatologia, com a dor e o tratamento de complicações, como infecções podem ocorrer. Tendo em vista a complexidade dessa doença, uma equipe multidisciplinar sempre é necessária. Então, qual o papel da cannabis sativa e dos citocannabinoides na epidermólise bolhosa? Como o Tayane muito bem nos trouxe em um primeiro momento, estudos vêm trazendo esse grande potencial terapêutico dos citocannabinoides nos distúrbios crônicos inflamatórios da pele, trazendo essa ação anti-inflamatória, o controle do prurido, o efeito imunomodulador, a analgesia e a indução de apoptose em células cancerígenas. Tendo esse conjunto de ações de ações que vão de encontro aos sintomas da epidermólise bolhosa, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a eficácia clínica da pomada de cannabis rico em THC em pacientes com epidermólise bolhosa hereditária. Tiremos como metodologia um ensaio clínico randomizado, duplo cego e placebo controlado, padrão ouro, quando vamos comparar a eficácia de medicamentos e foi controlado por placebo, no qual seis participantes de ambos os gêneros com idades variando 10 a 43 anos foram voluntários. Esse trabalho foi aprovado pelo Conselho de Ética da Universidade Federal da Paraíba do Centro de Ciências de Saúde da nossa universidade e o produto utilizado foi a pomada de cannabis rico em THC a 2%, que foi doada pela BRAS, a primeira associação a conseguir o direito a cultivar, a plantar e produzir medicamentos à base de cannabis no Brasil e de cada paciente foram selecionadas duas lesões, totalizando 12 lesões características. em cada paciente foi aplicada o placebo em uma lesão e a pomada rica em THC. Então, em seis lesões foram aplicadas o placebo e em seis a pomada rica em THC, sendo essa divisão feita de forma randômica, ou seja, o paciente era o seu próprio controle. As lesões foram avaliadas antes de início do tratamento, no sétimo dia, no décimo quarto dia e no vigésimo oitavo. Uma paciente não pôde comparecer no vigésimo oitavo dia e foi avaliada no vigésimo segundo. Mas caso houvesse a cicatrização total de uma das lesões, a comparação era feita para saber se a outra lesão do paciente estaria totalmente cicatrizada, haveria melhorado e feito o registro. A análise estatística foi feita com os resultados expressos como média, mais ou menos o erro padrão da média e foram considerados significantes quando o P foi inferior a 0,05. Utilizou-se a análise de variância mista para dois fatores, o ANOVA-2A. Vamos aos resultados. Nesse paciente masculino de 10 meses de idade tivemos a lesão da coxa direita tratada com placebo. Nesse tempo de tratamento de 28 dias não obtivemos redução na dimensão da lesão tratada com placebo. Quando fomos nesse mesmo paciente em uma outra lesão que foi tratada com a pomada rica em THC localizada no tórax com 28 dias de tratamento houve uma redução de 1 a lesão passou de 1,2 centímetro para 0,8 centímetro ou seja ela reduziu em 33% uma melhora de 33%. Como vocês podem ver o aspecto cicatricial em torno da lesão o tecido de granulação sendo formado então a lesão é considerável é tratada com a pomada do canábis melhorou muito mais quando comparado a tratada com placebo nesse outro paciente na lesão tratada com placebo tivemos uma melhora de 80% na extensão da lesão ela passou do 3,5 para 0,7 já na lesão tratada com a pomada rica em THC tivemos uma melhora de 83% em 7 dias de tratamento nesse outro nesse outro grupo de lesões tivemos uma melhora na lesão tratada com placebo de 63% na extensão da lesão quando vamos comparar uma outra lesão tratada com a pomada de cannabis houve uma melhora total sempre de 100% a lesão cicatrizou totalmente já nessa paciente sexo feminino de 38 anos de idade ela teve um tratamento que durou 32 dias para ela que infelizmente não pôde comparecer no 28º ia comparecer no último dia de análise no 32º na lesão tratada com placebo na análise na análise direita tivemos uma melhora de 9% na extensão da lesão quando vamos a lesão tratada na lágrima esquerda com a pomada de cannabis há uma melhora de 36% na extensão da lesão ela passou de 5,5 cm para 3,5 cm mas não só isso como vocês podem observar o exudato reduziu muito o aspecto inflamatório também foi reduzido o aspecto geral da lesão até mesmo onde ela ainda permanece evoluiu nessa outra paciente feminina de 5 anos de idade na lesão tratada com placebo que está na região posterior lateral da perna direita houve uma melhora em 7 dias de 17% na extensão da lesão porque analisamos só por 7 dias 7 dias perdão porque na lesão tratada com cannabis que até então não sabíamos antes da queda de cegamento ela cicatrizou completamente em apenas 7 dias então a lesão teve cicatização total em outra região da perna direita na lateral lateral nesse último nesse último paciente de um ano de idade tivemos uma lesão a lesão no tórax que foi tratada com placebo uma piora de 39% esse paciente estava apresentando nas lesões do corpo de uma forma geral piora generalizada outras lesões que não estavam sendo acompanhadas tratadas com placebo ou com a pomada rico em THC e tal estavam tendo piora já na pomada tratada com perdão já na lesão tratada com a pomada rico em THC tivemos uma nem melhora nem piora a lesão se manteve do mesmo tamanho mas veja esse paciente estava com um quadro de piora nas lesões então a única lesão que permaneceu de tamanho igual nos 28 dias foi justamente a tratada com a pomada de cannabis e então isso mesmo não melhorando é um efeito positivo tendo visto o quadro do paciente então quando comparamos a porcentagem de melhora das lesões tratadas com placebo com a porcentagem de melhora das lesões tratadas com a pomada de cannabis rico em THC vemos uma melhora muito mais acentuada uma melhora significativamente maior na pomada de cannabis rico em THC do que nas tratadas com placebo dessa forma vemos que as lesões tratadas com a pomada de cannabis rico em THC melhoraram significativamente quando comparadas às lesões tratadas com placebo em relação tanto à cicatrização com a diminuição do tamanho das lesões e quanto à velocidade de escatrização dessas lesões a pomada de cannabis rico em THC não promoveu piora em nenhuma lesão tratada e nenhum paciente relatou qualquer efeito adverso em seu uso além disso os pacientes também relataram que nas lesões tratadas com a pomada de cannabis rico em THC houve melhora das dores e do plurido dessa forma a pomada de cannabis rico em THC mostrou-se como uma alternativa terapêutica eficaz e segura no tratamento das lesões dos pacientes com epitermólise bolhosa os resultados foram extremamente animadores e ficamos muito felizes com eles mas mais satisfatório do que ver resultados positivos é observar a melhora na qualidade de vida das pessoas com epitermólise bolhosa agradecemos ao CNPq que nos deu apoio ao projeto a Erizer que gerencia o hospital universitário Lauro Wanderlei na qual esse ensaio foi realizado a Abrace que nos doou tanto o placebo quanto a pomada rico em THC a 2% e a UFPB eu passo a palavra para minha colega Kayane que vai dar continuidade à apresentação mostrando os resultados do acompanhamento a longo prazo dos pacientes então inicialmente a gente objetivou avaliar se houve ou não ocorrência de efeitos adversos de reações adversas avaliar se os pacientes ainda continuavam utilizando aquela mesma pomada que foi doada pela Abrace avaliar a tolerabilidade a essa pomada e avaliar também um grau de satisfação com o tratamento com esse produto então esse projeto ele fez parte do projeto do guarda-chuva aprovado pelo CEP do Centro de Ciências da Saúde da UFPB e realizado em parceria com o ambulatório de dermatologia do Hospital Lauro Vanderlei e para melhor compreensão da metodologia eu trouxe esse esquema que simplifica para vocês entenderem cada passo a passo inicialmente os pacientes que participaram do ensaio clínico anterior após seis meses de conclusão eles foram contatados e aqueles que de fato conseguiram completar aquele tratamento e que continuaram o uso da pomada eles foram convidados a participar de entrevistas de avaliação clínica para fazer o acompanhamento seja uma entrevista ou mais de acordo com a sua disponibilidade como instrumentos utilizamos um questionário de evolução clínica um questionário de satisfação padronizado e para avaliação da dor escala de One Big Faces e para avaliação de Purido a escala visual analógica então vamos agora para os resultados caracterizando os pacientes foram um total de cinco pacientes incluídos com uma idade variando de crianças com menos de cinco anos ou adultos maiores de 35 anos quanto ao tipo de EB EB distrófica e juncional que são justamente aqueles dois tipos mais graves e quanto ao tempo de uso da pomada variou de seis meses a um ano e quatro meses que foi o tempo de conclusão do ensaio clínico até o momento que foram contatados mas antes de falar sobre os resultados clínicos de fato é interessante falar alguns fatores que interferiram nesse resultado inicialmente quanto à frequência de aplicação uma vez que cada paciente tem sua rotina individual de troca de curativos então alguns pacientes utilizavam até duas vezes ao dia enquanto outros variavam aí de duas a três vezes por semana nenhum paciente fez uso de outro tipo de produto tópico a base de canales e dois pacientes utilizaram junto com a pomada o óleo rico em CBD no tratamento da dor e por último é importante falar sobre esse fator que é em relação aos curativos essas coberturas porque elas são fornecidas pelo SUS então teve algumas épocas em que esses pacientes ficaram sem o recebimento dessas coberturas o que diretamente impactou nos resultados na apresentação dessas lesões agora indo de fato para os resultados clínicos foram elencados três fatores que apresentaram melhora durante esse uso da pomada de canábis rica em THC que foram a dor a cicatização e o pulido com destaque para a cicatização de fato a cicatização ela foi elencada por 100% dos pacientes como apresentando melhora com uma descrição de redução da inflamação exudata ou seja melhorando o aspecto geral das lesões e redução no tempo de cicatrização de lesões crônicas e recentes na verdade cada paciente de EB é um paciente único cada um tem a sua característica de lesões tem o seu tempo tanto de formação de lesões como de cicatrização mas foi unânime que todos eles tiveram uma redução desse tempo de cicatrização como por exemplo lesões que demoravam três semanas para fechar passaram a fechar completamente em dois a três dias outro fator que é um sintoma é a dor foi relatado um efeito analgésico rápido quanto aos pacientes pediátricos o relato foi feito pelos pais e o que se observou foi uma queixa geral uma redução da queixa geral desses pacientes que passaram a chorar menos a reclamar menos durante as trocas inclusive a voltar a fazer atividades que antes eles tinham abandonado como na escola ou brincar com outras crianças e por último temos o curida que era uma queixa muito significativa em quatro pacientes antes deles entrarem inclusive no ensaio clínico e três desses pacientes obtiveram uma redução significativa do sintoma enquanto um desses pacientes que era a criança mais novinha que não houve um relato dos pais de melhor ou pior com o uso da pulmada já quanto ao questionário de satisfação com medicamentos foi um questionário padronizado em que eles faziam várias perguntas sobre diversos pontos do tratamento com esse produto e essas respostas dos pacientes foram transformadas em escalas e depois em escolas e isso nos permitiu calcular uma porcentagem média de satisfação em cada quesito inicialmente contra a eficácia do tratamento a satisfação média foi de 90% contra o alívio de sintomas tivemos uma satisfação média de 87% e contra o tempo que o produto demora para agir uma satisfação média de 83% já quando perguntados se os pontos positivos superavam os negativos tivemos uma satisfação média de 90% também quanto a facilidade de uso do produto uma satisfação de 87% e por fim a confiança geral que esse medicamento traz benefício para o paciente uma satisfação de 85% além disso não foi percebida nenhuma alteração na ocorrência de infecções bacterianas por nenhum dos participantes que é uma complicação frequente nesses pacientes e também não houveram relatos de efeitos adversos ou colaterais com o uso do produto a longo prazo então com isso nós tivemos também algumas limitações de estudo principalmente em relação à quantidade reduzida de participantes isso se deve a ser uma doença rara com menos de 20 pacientes atendidos no HU nosso hospital universitário uma disponibilidade deles para participarem das entrevistas e também um reduzido número de pacientes que conseguiram finalizar e continuar o uso da pomada isso se deve às dificuldades sociais econômicas para continuar adquirindo esse produto já que após o ensaio clínico eles tiveram que adquirir por conta própria então concluímos que o uso contínuo da pomada de cannabis ativa rica em THC trouxe benefícios a longo prazo a esses pacientes como a redução do sofrimento causado pelos sintomas que são a dor e o perigo e também as limitações que essas lesões ativas causam no dia a dia nas atividades desses pacientes desses indivíduos trazendo assim uma melhora significativa na qualidade de vida dos pacientes que foi um relato em todos os pacientes tanto dos adultos como dos pais das crianças e por fim nós temos uma perspectiva de inovação no tratamento eficiente da epidemose bolhosa então agradeço novamente ao STB ao CNPq a BRAS que foi nossa parceira e ao programa de inserção científica que permitiu esse projeto muito obrigada a atenção de todos obrigada Tayane obrigada João é isso gente fizemos esse trabalho essa pesquisa melhoramos a qualidade de vida das pessoas com doença rara estamos trazendo para a ciência uma nova perspectiva terapêutica para o tratamento dessas lesões onde até então não há nenhum tratamento específico para o tratamento das lesões de EB e a gente está trazendo essa possibilidade através do ensaio clínico e do acompanhamento clínico a longo prazo então esses estudos são estudos super importantes e eu queria compartilhar eles com vocês tá bom quero agradecer imensamente a todos os profissionais de saúde de Belém a vocês que estão aqui conosco aos profissionais de saúde que não são de Belém mas que estão aqui conosco nessa capacitação espero que o nosso curso tenha inserido tenha melhorado o conhecimento de vocês em relação a essa temática quero reforçar todos o meu pedido para que vocês respondam esse questionário avaliativo que é super importante para a gente verificar se o conhecimento foi passado de uma maneira interessante ou não tá bom quero agradecer mais uma vez a parceria do telesaúde da SVEC da Secretaria do Município da Secretaria Estadual de Saúde de Belém a todos os parceiros em especial a vocês por estarem aqui comigo nessas quatro sextas-feiras e foi um prazer enorme trazer os meus alunos trazer o que a gente tá trabalhando trazer esse conhecimento pra dividir com todos e eu espero de coração que vocês mais uma vez sejam agentes transformadores tá bom vocês apliquem na prática clínica tudo isso que a gente vem discutindo nessas ao longo desses quatro encontros gente fiquem com Deus prazer ter estado com vocês deixei meu e-mail aí e o certificado para aqueles que tiveram 75% da frequência o certificado vai ser enviado por e-mail tá bom qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo diretamente pelo e-mail que eu disponibilizei agradeço imensamente boa sexta-feira e uma ótima semana e uma ótima semana e uma ótima semana